A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Telflotone interditou um conjunto de lojas na tarde de ontem. O prédio foi abalado por um deslizamento de terra na base do prédio, né? O Fantoni Pê, se ele esteve no local, ele e o Filipe Luíde vai contar pra gente. Fantoni, por favor. Em começo da semana passada, nós mostramos aqui no Balanço Geral o drama das famílias e também de um estabelecimento comercial, um posto de combustíveis à margem da BR-116, que foi atingido por conta de um volume muito grande de água no Rio Santo Antônio. Rio Santo Antônio é esse aqui, que passa por todos os bairros da Zona Norte e em função de um temporal na cidade, o volume da água cresceu muito e acabou por derrubar o muro, a pista do posto de combustível. Uma casa foi atingida, mas o problema que todo mundo pensou que havia passado não continuou. Olha pra você ver, Nicomedes, o deslizamento de terra, a terra que estava na base de sustentação de um prédio. É um prédio, ele tem uma, duas, ele tem duas unidades, mas esse prédio é um prédio comercial aqui em Teoflotone e agora ele foi interditado pela defesa civil. Isso por conta de que a sustentação do piso daquele primeiro bloco, ali próximo daquele prédio amarelo, ele cedeu, o piso cedeu à terra e agora a situação fica mais complicada. Os comerciantes estão preocupados com essa situação? Agora, vou mostrar aqui à frente que a defesa civil interditou todo o bloco comercial aqui na BR-116. A defesa civil, Nicomedes, interditou todo esse bloco comercial aqui à margem da BR-116, que fica ao lado da pista do posto de combustíveis. Está tudo interditado, isso por conta do deslizamento de terra. Na manhã dessa quarta-feira, a defesa civil está reunida com a procuradoria jurídica da prefeitura para poder decidir o que vai ser feito, como vai ser feito, como vai ser resolvida essa situação. Enquanto isso, todo esse bloco comercial fica fechado para que possa ser feita uma avaliação. E o drama dos comerciantes agora aumenta, porque não se sabe qual destino será dado, o que será feito com esse prédio. Se ele vai ter condição de voltar a funcionar depois de uma obra emergencial, ou esperamos que não, ele tenha que ser demolido. Nós vamos aguardar o pronunciamento das autoridades, dar uma reunião na manhã dessa quarta-feira para decidir isso, o que vai acontecer com esse bloco comercial, esse prédio, essas lojas, o que vai acontecer. Nós vamos continuar acompanhando aqui. Em breve, nós vamos trazer outras informações, Nicomedes. Fantônia e Peço para o Balanço Geral. Obrigado, Fantônia. Acompanhe de perto aí, tendo espaço, tempo para falar aqui no Balanço Geral, só nos chamar. Caso contrário, traga a informação completa no MG Record, né? Nós temos uma nota aqui, né, diretor? Nossa produção tentou contato com o dono do prédio, mas não conseguiu falar com ele até o momento, né? Uma nova reunião foi feita hoje pela manhã entre a Defesa Civil e Procuradoria. Foi informado que uma nova inspeção será realizada hoje à tarde, né? E ao proprietário do prédio fica o espaço para ligar aqui para o jornalista da TV Leste, para fazer contato com o Fantônia e Peço para falar sobre isso aí, né? A nossa equipe tentou contato e não conseguiu falar com ele.